Olá, eu sou a Ailin. Eu sou o Alex Pandini e esse é o programa Tempo Bom. Aqui você fica por dentro do que acontece de mais importante no setor de agronegócios, da agricultura familiar e também dos assuntos que dizem respeito à sustentabilidade e à inovação tecnológica. Tempo Bom é uma produção da Buzz Filmes e pode ser visto todo sábado às 8 da manhã aqui na TV Tribuna SBT e a qualquer momento pelo nosso site tempobontv.com.br e também nas redes sociais Tempo Bom TV no YouTube e no Facebook barra Tempo Bom TV. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa e vem conferir com a gente a partir de agora tudo o que preparamos para você. O Tempo Bom começa mostrando uma nova tendência no mercado de frutas, verduras e legumes. Estamos falando da rastreabilidade, uma novidade que permite ao consumidor ter acesso às informações sobre o produto desde o cultivo até o supermercado. É muito bacana e muito importante para garantir a segurança alimentar. Outro assunto do Tempo Bom de hoje também é novidade para muita gente. É que na região serrana do Espírito Santo está sendo desenvolvido, Ailin, um polo de oliveira, a planta que produz oliva, a popular azeitona. O objetivo principal, além de diversificar a renda, é claro, é criar uma agroindústria para a produção de azeite de oliva. A gente vai dar um pulo lá em Santa Tereza para conhecer melhor essa história. E na entrevista da semana, o assunto é agricultura orgânica. Senilo Santana é o responsável pela certificação dos produtos orgânicos aqui no Estado. Ele vai falar com a gente sobre rigoroso processo e também a fiscalização constante para que o consumidor tenha certeza de que o alimento está livre de defensivos e também para garantir que a propriedade rural cumpre e arrisca as boas práticas de trabalho. É sim, Ailin, o negócio é muito sério mesmo. Desde ter os filhos na escola, não explorar mão de obra, são muitos requisitos necessários. E o tempo está bom também, Ailin, para a arte. A gente vai aqui pertinho na Barra do Jucu para mostrar como ficaram bonitos os muros do corredor gastronômico da Barra com o projeto Galeria Aberta, promovido pela Associação de Moradores. E na sequência, o nosso programa vai apresentar para você um produtor rural de Itarana, que é para lá de criativo. A gente está falando do Claudio Ulig. Ele buscou uma solução para tornar a colheita de inhame muito mais rápida e menos trabalhosa, né Alex? E acabou com isso, inventando uma máquina de colher inhame que mudou a vida dele para muito melhor. É, está muito legal essa reportagem mesmo. Tudo isso você confere a partir de agora. O tempo bom já está no ar. A gente abre o tempo bom falando sobre a rastreabilidade. Sabe o que é isso? É um processo complexo que envolve logística e tecnologia. O objetivo é permitir ao consumidor ter acesso às informações sobre as frutas, verduras e legumes que está comprando no supermercado, né Alex? Isso é bastante importante, a rastreabilidade, para conferir segurança alimentar. Nós vamos conferir a matéria agora. A agricultura é um negócio que exige muita atenção em todas as etapas do processo de produção. Está sujeita a inúmeras variáveis. O clima, a logística, o tempo de validade dos alimentos, além de um consumidor cada vez mais atento e exigente. É necessário inovar sempre. Em alguns supermercados, uma novidade é o atendimento especializado ao cliente, feito diretamente por funcionários da empresa responsável pela distribuição de frutas, verduras e legumes. Outra novidade que está contribuindo para o aumento da confiança e mudando os hábitos do consumidor de hortaliças é o processo de rastreabilidade, por meio do qual é possível conhecer todo o caminho percorrido pelo produto, da lavoura à prateleira do supermercado. E isso se faz com tecnologia de ponta. Basta baixar um aplicativo gratuito para celular. A câmera do aparelho faz a leitura do código que fica na prateleira ou na embalagem do produto. Pronto! Você tem acesso às informações sobre o local de origem, o nome do produtor rural e até o trajeto percorrido para chegar ao ponto de venda. O responsável pelo maior centro de distribuição do setor no Espírito Santo, um dos maiores da região sudeste, afirma que o projeto de rastreabilidade existe na empresa há dois anos, a partir de uma adaptação às novas tendências de mercado. A gente começou esse trabalho há mais de dois anos e o objetivo era entregar mercadorias de maior qualidade e dando informação ao consumidor sobre a origem dos produtos, que a gente acredita que muito mais do que comprar produtos, saber a origem e saber os processos produtivos e qualitativos que envolvem a produção também são diferenciais para o nosso consumidor. Hoje o nosso produtor faz manejo da sua produção através do caderno de campo em seus smartphones e após esse caderno de campo são geradas etiquetas de rastreabilidade, indicando toda a origem onde o produto percorreu até chegar no nosso CD e posteriormente aos nossos clientes. A importância da rastreabilidade para a segurança alimentar é tanta que a partir de 2018 ela se tornou obrigatória no Espírito Santo. No dia 24 de novembro, o último, o nosso governador publicou a portaria, assinou a portaria que regulamenta a rastreabilidade no Estado do Espírito Santo e essa regulamentação ela permeia todos os entes da cadeia produtiva, desde produtores, beneficiadores, distribuidores e também os supermercadistas. Ela prevê um prazo de seis meses para que a rastreabilidade esteja alcançando um grupo de produtos e ao fim de doze meses a cobertura completa de todos os hortifruti-grangeiros do Estado que estejam apresentando o controle de rastreabilidade conforme previsto. Foi necessário uma qualificação para o produtor rural manipular esses dados de forma eletrônica, digital? No início houve muita resistência, assustou um pouco pela dificuldade de acesso a ferramentas tecnológicas, muitos produtores não tinham smartphones adequados para rodar a ferramenta e graças ao nosso bom relacionamento com a nossa cadeia de produtores, nós conseguimos que alguns deles até trocassem de aparelhos para poder rodar o aplicativo e fazerem uso da ferramenta e hoje estão muito satisfeitos. A rastreabilidade e o manejo eletrônico agregam valor para o produtor, para a nossa empresa e para os nossos clientes, ao ponto que entrega informação e também dá qualidade daquele produto que está sendo consumido. Se você gostou dessa matéria, quer rever ou compartilhar com os amigos, é muito fácil. Basta acessar nosso site, tempobomtv.com.br ou ir até as nossas redes sociais no YouTube e no Facebook. Os endereços estão aí. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta vai apresentar para você um projeto que vai transformar o Espírito Santo em produtor de azeite de oliva, né Alex? Pois é, e também a entrevista com Senilo Santana do Instituto Chão Vivo, explicando passo a passo os caminhos para certificar se um produto é mesmo orgânico. É um instante só, a gente já volta. Tempo bom de volta, falando agora de agricultura orgânica. Para que você aí de casa tenha a garantia de que o tomate, a batata, o alface que está comprando é mesmo orgânico, existe um processo meticuloso de avaliação e certificação. A certificação do orgânico é muito séria e muito criteriosa e é bom que assim seja, né? O Alex conversou com o responsável por esse processo todo aqui no Espírito Santo. Vamos conferir a entrevista. A rastreabilidade garante a segurança alimentar. Aqui no Espírito Santo, o Instituto auditado pelo Inmetro e pelo Ministério da Agricultura para fazer a avaliação é o Instituto Chão Vivo. Aqui ao meu lado, o Senilo Santana, ele é engenheiro agrônomo e é gerente de avaliação da conformidade do Instituto. Senilo, explica para a gente como é o trabalho de vocês, como é possível garantir que o produto que está sendo consumido não tem nenhum tipo de defensivo. Bem, Fandir, a gente faz o seguinte trabalho. É designado um inspetor, ele vai até a propriedade, faz a avaliação em loco da propriedade e anteriormente à designação é enviado para o Instituto o plano de manejo orgânico, que é onde está constando todas as práticas que são efetuadas dentro da propriedade. Depois de analisar esse plano de manejo, nós vamos até a propriedade, é feita a avaliação e depois disso gerado um relatório. Esse relatório é avaliado por mim e daí é decidido se o produtor está apto ou não a fazer o uso do selo de orgânicos. Quer dizer, desde o primeiro momento, quando ele resolve se tornar orgânico, vocês têm que ter um trabalho para que aquele solo onde vai ser cultivado esteja livre do defensivo. Imagino que isso leve algum tempo. Como é esse processo? Esse processo varia de 12 a 18 meses, sem a utilização de nenhum produto químico. A partir daí, o que o Instituto pede, geralmente, é o uso do acompanhamento de um técnico ou do Incaper ou do IDAF, que ateste que esse produtor realmente está cumprindo período de carência. Como disse, varia de 18 a 12 meses de carência. Se o produtor procurar vocês, dizendo que ele já cumpriu o período de carência, como é que vocês conseguem fazer para avaliar se isso é verdade ou não? Primeiramente, caso ele não tenha o acompanhamento dos técnicos de um órgão público, é solicitada a análise de solo. Nessa análise de solo, vai ter um conteúdo residual, se realmente existe o período de carência e também é pedido para que os vizinhos façam a declaração por escrito, registrada em cartório e entregue ao produtor para que ele forneça a certificadora, dando mais uma garantia ao período de carência. No momento em que ele, então, passa a produzir o alimento orgânico, como é feita essa fiscalização? É periódico? Como é que vocês conseguem controlar a quantidade de produção? Quando o produtor encaminha o plano de bandeja orgânico, juntamente com ele, vai o planejamento de produção. Então, nesse planejamento de produção, ele detalha o que ele vai produzir durante os 12 meses, que é a validade do certificado, e qual o período de produção. Então, após a inspeção, nós temos a chamada inspeção semestral. Então, a qualquer momento, a gente pode designar um técnico para poder ir até a propriedade, fazer a análise do que está sendo produzido e conferir juntamente com os produtos que ele está levando para a feira. Mensalmente, ele encaminha para o Instituto a declaração de transação comercial. O que é isso? Lá, ele vai especificar todos os produtos que ele vendeu durante o mês e a quantidade. Juntamente com isso também, a gente pode conferir o bloco de produtor rural, que é um bloco que ele tem e tira a nota fiscal falando o que ele vendeu durante aquele mês ou aquela semana. Quer dizer, ele produz, entre vários itens, batata, e ele diz que vai produzir 20 caixas de batata. Então, se ele estiver comercializando acima, vocês não aceitam isso? O que acontece? Quando a declaração de transação comercial aponta que ele tem um volume muito maior do que o que ele indicou no plano de manejo ou no planejamento de produção, a gente designa um técnico para ir até a propriedade e avaliar o que está acontecendo. Por que ele aumentou tanto assim a produção dele, é isso? Exatamente. Uma variação para menos é aceitável porque você pode ter perda com pragas, com doenças ou com intempéries. Agora, quando você tem uma produção muito maior, aí você tem que justificar. Porque a sua área, ele designa no plano de manejo o tamanho da área que ele vai produzir, por exemplo, a batata, como você disse. Se em meio hectare ele falou que produzia uma quantidade X de batata, se ele continua com a mesma área e a produção aumentou muito, então isso de fato é motivo para a gente ir até a propriedade e verificar o que está acontecendo. Senilo Santana, do Instituto Chão Vivo, muito obrigado pela entrevista aqui ao Tempo Bom. A gente que agradece, a gente está disponível lá em Santa Maria, desculpa, em Santa Tereza, de portas abertas, qualquer dúvida, entra no site institutoshãovivo.com.br ou manda um e-mail para a gente, gerencia.institutoshãovivo.com.br. É isso aí, nós voltamos ao estúdio. É bom saber que a certificação é realmente para valer. E que o alimento comercializado está mesmo dentro das normas, né Alex? Com certeza, Eileen. É uma questão de direitos do consumidor. Lembrando que na agricultura convencional também existe um processo rigoroso que não permite o uso de defensivos acima do limite estabelecido por lei. A rastreabilidade que a gente mostrou no início do programa, inclusive, é mais um passo, né Eileen, na direção da segurança alimentar. Quer seja de origem orgânica ou da agricultura convencional, o importante é garantir o cumprimento da legislação. Com toda certeza. E agora, a gente vai falar de oliveira. É a planta que produz oliva. E a gente conhece mais como azeitona. Você sabia que o Espírito Santo está produzindo oliva? E que num futuro não muito distante, vamos produzir azeite. Pois é, quem diria, né? Mais uma notícia boa dessa nossa agricultura familiar surpreendente. Vamos conferir essa história? Apostando em variedades de genética superior e no bom clima da região montanhosa, começa a ser criado um polo de cultivo de oliveira no estado do Espírito Santo. A ideia surgiu há quatro anos e os primeiros experimentos feitos revelaram um grande potencial para a produção da planta da qual se faz o azeite. Essa ideia surgiu da necessidade da diversificação, principalmente nessa região de montanha, o Apexaba, onde existe grande cultivo de eucalipto e de café arábica, que atualmente estão trazendo uma renda pequena para o agricultor. Em meio ao cafezal, as oliveiras cresceram bastante e demonstraram ótima sanidade numa altitude acima dos 800 metros. Aqui, neste belo cenário montanhoso, no município de Santa Tereza, a oliveira parece ter encontrado as condições climáticas ideais para se instalar. Aos poucos, a monocultura do café e do eucalipto vão dando espaço para o novo produto. A oliveira vem agregar valor, dar uma nova opção para o produtor, em termos de renda, para se fixar no campo. Os produtores da região aqui estão todos animados com a oliveira. Já estão mexendo com toda a região, esse plantio novo. A propriedade onde estamos fica na localidade de Aparecidinha, a cerca de 900 metros de altitude. Para o plantio da oliveira, o produtor escolheu uma área morrada, de alta declividade. Ao todo, são 4 hectares plantados. O espaçamento ideal é de 7 por 7 metros, que garante mais produtividade a médio e longo prazos. E o manejo da oliveira é menos trabalhoso. Em relação ao café, que são em torno de 4 mil pés por hectare, a oliveira comporta só 200 e poucos pés. Então, teoricamente, a gente já sente mais fácil o trato cultural. Porque são 200 pés por hectare, o espaçamento 7 por 7. Então, a gente acredita que vai ser mais fácil de cuidar do hectare da oliveira em relação ao café. A oliveira é uma planta muito rústica. Só que ela é exigente no período antes da florada, em frio. E ela também é extremamente exigente em luminosidade. Esses são os dois principais aspectos fundamentais. que, quando a propriedade não tem essas características, nós não aconselhamos o plantio. Outra vantagem é que a oliveira requer pouca água, por se tratar de uma planta rústica. Em condições ideais, ela não necessita de nenhum tipo de irrigação. Ela é uma planta bem resistente ao déficit hídrico. Porém, principalmente nessa fase de implantação, como qualquer outra cultura, é necessária a água. Quando o programa de fomento teve início, eram 18 propriedades rurais. E hoje, são cerca de 40. O objetivo, a longo prazo, é criar uma cooperativa ou associação para abrir uma agroindústria. A ideia é produzir um azeite de oliva de alta qualidade, com características únicas das montanhas capixabas. Ficamos na torcida para que esse azeite de oliva especial das montanhas capixabas surja logo. E se você quiser rever essa matéria ou compartilhar com seus amigos, é muito simples. É só entrar no nosso site, tempobontv.com.br Ou também, né Alex, acessar nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo na tela. A gente vai fazer mais uma pequena pausa. E na volta, você vai conhecer o produtor rural de Itarana, que é um verdadeiro professor pardal. Ele inventou uma máquina que tornou mais fácil e rápida a árdua tarefa de colher o inhame. Não saia daí! O Tempo Bom volta já já! Tempo Bom está de volta. E agora, diversificando um pouco a nossa produção, vamos falar de arte, né Alex? É sim, Aileen. Vamos dar um pulo lá na Barra do Jucu, em Vila Velha, para ver como o projeto Galeria Aberta transformou o chamado Corredor Gastronômico da Barra. Vamos conferir a matéria. A Barra do Jucu é um lugar tradicional no imaginário capixaba, onde se preserva o bucólico, a vida simples e vilarejo conhecido por reunir muitos artistas e intelectuais. A mais nova ideia que pintou por aqui está literalmente pintando o sete nos muros da Barra. É o projeto Galeria Livre, promovido pelo Museu Vivo da Barra. Dez artistas participaram. Eles expuseram seu talento nos muros, das ruas que formam o corredor gastronômico e artístico. E o resultado é encantador. Os recursos vieram dos editais de cultura da Seculti. Tempo bom também para a atividade artística, deixando a Barra do Jucu ainda mais bonita. Desejamos que em 2018 o projeto continue e se expanda cada vez mais. Nosso caminho agora passa pela região centro-serrana. Vamos ao município de Itarana conhecer o Cláudio Ulig, um agricultor de base familiar que resolveu a vida dele na hora de colher inhame. Quem planta esse legume sabe que na hora de colher é tudo na mão mesmo, muito trabalhoso. E isso acontece porque, ao contrário da batata, não existe um equipamento específico para fazer a colheita desse legume. Aliás, não existia, né Alex? Porque o Cláudio acabou de inventar um. Confira na reportagem. Esta é a propriedade rural de Cláudio Ulig. Ele mora no interior de Itarana, região centro-serrana do Espírito Santo. Foi aqui, no distrito de Santo Antônio do Sossego, que este descendente de Pomeranos não ficou sossegado, até inventar uma maneira menos sofrida de colher o inhame. O tubérculo é conhecido pela dificuldade na colheita. O buchadão é cansativo. O buchadão é cansativo. No entanto, acoplada a um microtrator, a engenhoca inventada por ele é capaz de colher 100 caixas de 20 kg de inhame em apenas uma hora de trabalho. Eu tinha visto algumas de trator quatro pneu. Trator 75 cavalos, uma máquina grande que é inacessível para pequeno produtor. Comecei a desenvolver para esse microtrator. O pequeno produtor trabalha com esse microtrator na região aqui. Aí veio essa ideia. Foi uma pesquisa de mais ou menos dois anos para conseguir chegar nessa daqui, que eu fiz outras máquinas. Mas não dava resultado, né? Sempre teve problema. Até que eu consegui chegar nessa daqui, aí deu um resultado bom. Nem é preciso ser um especialista para saber que o invento tornou o trabalho na lavoura muito mais eficiente. Uma pessoa tira o inhame da terra e dá uns 15 colhedor, recolher depois. Se você fosse colher na mão para 15 pessoas, tem que colocar mais cinco pessoas só cavando. Então, ela diminuiu muito a mão de obra ali. A máquina foi batizada por ele de Arrancadeira de Inhame e está em fase de finalização do processo de obtenção de patente no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Enquanto isso, Cláudio Ulig já está comercializando o equipamento para agricultores da vizinhança, por cerca de 4 mil reais. A gente aceita pedido. Tá certo. Vamos dar o telefone de contato, então. É 999-21-8395. Lembrando sempre que você confere todo o nosso conteúdo no nosso site TempoBomTV.com.br E também no YouTube e no Facebook. É só pesquisar TempoBomTV. Infelizmente, chegou a hora da gente se despedir. Mas não é um adeus não, né Alex? É um até breve, porque semana que vem, próximo sábado, a gente está de volta com muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Obrigado pelo carinho. Tchau. Tchau.